Olá galera do Esporte na Área, ótima segunda-feira a todos, hoje 31 de julho, hein? E lá foi as nossas férias, não é isso? Olha, nós vamos trazer muitas novidades hoje no programa Esporte na Área. E já vamos com alguns destaques. A delegação da ABB conquista 30 medalhas na Copa do Nordeste de Natação em Recife. Saldo bem positivo. E a Confederação Brasileira de Futebol confirma as datas da pré-Copa do Nordeste. Festa, animação, tudo isso no bairro Pissarreira. Muita organização e futebol de qualidade para a galera. E vamos falar da movimentação do Flamengo que se prepara para a Copa Piauí. É rapaz, é anunciado o técnico do 4 de julho. Notícias também do River, Parnaíba e Piauí. Olha, não saia daí. O Esporte na Área já está no ar. Segunda-feira bem produtiva. Todos estão terminando as férias, hein, Gabriel Lutardo? Pois é, agora vamos voltar. Tudo novamente. Agora sempre quem está comigo todos os dias aqui no Esporte na Área, na nossa bela tarde, é ela, Neila do Rego Monteiro. Boa tarde, Neila. Boa tarde, Bahia. Boa tarde também para você acompanhando o Esporte na Área, acompanhando TV Assembleia. Começando mais um programa para trazer para você as novidades do nosso esporte. E respeite a elegância da nossa Neila hoje. Olha, a Confederação Brasileira de Futebol confirmou a tabela detalhada da fase preliminar da Copa do Nordeste, com os jogos de ida acontecendo nos dias 15 e 16 de agosto. Vamos nelas, Neila. Tá aí, Bahia. A gente tem essa confirmação também colocando já essa data do primeiro jogo da equipe do Parnaíba, sem qualquer possibilidade de antecipação. Na terça-feira, dia 15 de agosto, às 9h, seremos Parnaíba e CSA, lá no estádio Pedro Alelafi. Esse horário por conta da transmissão. E às 8h30, Fluminense da Bahia e Globo do Rio Grande do Norte, lá no estádio Joia da Princesa. Os jogos de volta acontecem no final de agosto. Na terça-feira, dia 22 de agosto, tem um jogo de volta CSA e Parnaíba, às 9h da noite, no estádio Repelé. E às 9h da noite, na quinta-feira, a gente tem Globo e Fluminense da Bahia, no estádio Manuel Barreto. Então, Bahia, foi só para confirmar, dar aquela aliviada no Parnaíba, que estava preocupado. Nem tão preocupado. Definido agora dia 15 e pronto, acabou. A federação definiu e jogou tabela, jogou dia, horário e acabou, né, Neila? Justamente. E agora o Parnaíba não fica mais nem chateado contra essa possibilidade. Lembrando que a gente comentou na semana passada, a equipe do CSA queria antecipar essa partida até para o dia 8 de agosto. Seria muito ruim para a equipe do Parnaíba, que se apresentou só hoje. Nivaldo Lancuna está começando esses trabalhos, então seria muito à frente. Ainda mais que tem jogadores ainda para chegar durante essa semana, mas aí confirmaram para o dia 15 de agosto. Então, o Parnaíba continua com o mesmo tempo para fazer esse trabalho. É verdade. Está aí, já mostramos os jogos de volta. Agora vamos falar da ABB. Olha a delegação da Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB, conquistou 30 medalhas na Copa Nordeste de natação de piscina curta. Troféu Manoel Souza em Recife. A equipe, composta por 16 nadadores, fez bonito na competição regional, inclusive com quebra de recorde. Feito, conquistado pelo nadador Caio Silvestre, que se prepara para o final do ano disputar o Campeonato Brasileiro de Júnior no Rio de Janeiro. Foram 7 ouros, 16 pratas e 7 bronzes. Que beleza, Neila! Foi legal, Neila! É, Bahia, bom resultado. Mais uma vez, a equipe da ABB se mantém entre as melhores equipes, se mantendo aí na quarta colocação, repetindo o resultado do ano passado. E com atletas, destacaram muito. A gente teve a maior parte dos atletas conquistando de 3 a 4 medalhas. Então, vem realmente todo mundo com a bagagem cheia, apesar dos problemas que também enfrentaram para viajar a Bahia. A gente até destacou que eles tinham saído quarta-feira à noite, mas só foi ficar sabendo depois que teve o problema no ônibus. Eles só conseguiram sair daqui na quinta-feira, no começo da tarde. Então, passaram um bom tempo ainda viajando para Recife, tiveram pouco tempo de descanso. Mesmo assim, o desgaste da viagem não atrapalhou o desempenho desses meninos. E, claro, amanhã a gente vai trazer todos os detalhes e conta para você, claro, quem foram esses atletas que se destacaram. Pois é, Neila. E em outra, esse desconforto do ônibus significa aquele velho prego, né? Deu foi prego o ônibus, Neila. Teve um problema, não sei ao certo que foi. O problema é coisa de rico, parou, mas para o pobre mesmo. Rapaz, o ônibus deu foi o prego, quer dizer, foi impedido o percurso do... Eles acabaram nem saindo daqui de Terezinha, ficaram aguardando o ônibus, acabou tendo um problema. O ônibus nem compareceu. Enfim, eles conseguiram sair com qualquer tipo de prejuízo, porque realmente a preocupação era a quantidade de horas de viagem, aconteceu algum problema na estrada, alguma coisa que pudesse atrapalhar um pouquinho o desempenho dos atletas, porque, enfim, a competição estava prevista para começar na sexta-feira. Então, era uma preocupação. Mesmo assim, deu tudo certo. Foi um número grande de medalhas repetindo essa atuação. E, claro, colocando os atletas mais uma vez com tempos extraordinários, com essas medalhas e aí com a gente ficando com boas expectativas para o segundo semestre do ano da natação. Pois é, pois tá bom. O que no próximo, que na próxima competição não tem aquele, né? Coisa do ônibus, olha aí. Vamos para o esporte radical, o skate. Olha, os espaços públicos de Teresina não têm sido usados somente para atividades simples ao ar livre. Caso do Parque Puticabana, que recebeu participante do skate com torneios movimentando o esporte e chamando a atenção do público presente. Belíssima matéria dela, da jornalista Jornalisa Costa. Andar de skate tem se tornado comum no Parque Nova Puticabana, espaço conhecido por atrair visitantes, adeptos a atividades ao ar livre. Em prol da modalidade, o torneio Old School Skate Session, que está em sua segunda edição, é realizado no período de férias, reunindo skatistas de todas as idades. Esse campeonato, ele é um campeonato de mini-ramp, né, dividido em duas categorias, categoria Master e a categoria Open. A categoria Master é a partir de 30 anos de idade para cima e a categoria Open, a idade é livre, né, pode ser qualquer idade, jovens, adultos e sexo também, ambos os sexos. No caso, a categoria Master é no formato Jan Session, né, onde vai tendo as baterias, os atletos vão se revezando na pista e depois os jurados fazem, os juízes fazem a somatória das notas, das manobras. E na categoria Open é o Best Trick, né, ou seja, a melhor manobra. Então, assim, os atletas entram com cada um com um tempo determinado e os jurados vão avaliando as manobras que cada um está fazendo. E aí, no final, eles vão escolher a melhor manobra para ficar em primeiro lugar. A categoria Open inclui o público masculino e feminino e é específico para os iniciantes, como é o caso do atleta Vinícius Cunha, que com dedicação e persistência aprendeu algumas manobras. Assim como todo esporte tem que ter prática e persistir até acertar. Quais são as manobras que você sabe fazer? Tem várias, tem board slide, tem rock slide, tem flip, tem heel flip, várias, tem muitas. Integrante da Old School, Zaqueu Davi conheceu o skate e sua paixão em sua rede de relacionamentos há cerca de 21 anos. Durante esse tempo, o esporte radical influenciou o seu estilo de vida. É um esporte que tem não só uma questão de adrenalina, de manobras, mas tem uma história de amizade, de parceria. Eu até hoje ando com os mesmos colegas do início. Então assim, para você ver como tem algo agregado, tem uma coisa interessante, uma coisa importante, que além do esporte é amizade, é cultivar essas amizades e manter o ciclo saudável. A gente sempre estimula um ao outro. Hoje cada um tem sua profissão, tem amigos advogados, tem amigo médico que andou de skate com a gente na época. Hoje eu trabalho na área de divulgação científica, a parte de farmacêutica, trabalho como representante e nunca deixei o skate de mão. É muito equilíbrio, é bem organizado e como você viu não tem idade. Garotinho, médio, já meio adulto, todos eles participando. E que bela praça é essa lá do Poticabana, aglomerando realmente aquelas pessoas que têm tendência e que gostam dessa atividade que é o skate. Neila, é bem organizado também, né? O skate. É, Bahia foi uma movimentação realmente até para dar final a essas séries, esse período de férias, porque ainda tem um projeto social que realmente movimenta muitas crianças e adolescentes, até para eles terem um pouquinho mais de experiência, foi realizada essa movimentação no final de semana do Old School Skate Session, que acabou acontecendo lá no Parque Poticabana. E aí Bahia reuniu realmente muita gente, todas as idades, como você destacou, não tem idade para isso. O skate, que é uma modalidade que entrou aí no Circuito Olímpico, está se preparando para a Tóquia 2020. E junto com isso, claro, o Piauí também tenta crescer dentro dessa modalidade, destacando que essa competição também foi beneficente, Bahia, para arrecadar fundos aí para o projeto social Skate Escola, que a gente já mostrou aqui, realmente uma forma de dar continuidade a esse trabalho que tem ajudado muitas crianças. Eu tenho observado, pelo menos em algumas matérias aqui feitas por nós, da TV Assembleia, é que o número masculino é maior do que o feminino na prática do skate, Neila. É impressão minha, você já notou também, o que acontece? Por que mais o masculino do que o feminino? É, Bahia, na verdade, não é uma parte das modalidades, é um cenário que é do Brasil, no Piauí é bem maior. Enfim, as mulheres às vezes têm pouco incentivo para essa prática, no skate não é diferente, é uma modalidade que ainda busca por espaço dentro do país. Não só o skate, quanto o longboard, é também a disputa do Cruze, também, que é o skatezinho menor, que também está crescendo essa prática aqui em Teresina, mas realmente no skate aqui em Teresina a gente consegue ver poucas mulheres ainda, mesmo assim tem aquelas mulheres ainda que tentam aparecer, mas na verdade é uma briga do esporte em geral, realmente fazer com que mais mulheres se adaptem às modalidades e possa fazer com que, claro, os esportes se destaquem também com elas. Em grandes cidades, eu gostei, eu gostei do skate. Em grandes cidades, inclusive até o nosso cinegrafista estava conversando aqui, falando, né, o nosso Edivan Visgueira, que tem lugares, locais adequados. Por exemplo, o trabalhador hoje, eu não vou de bicicleta, eu não vou de carro, combustível muito caro, eu vou de skate, só que nós aqui em Teresina ainda não temos esse local adequado. Então, há muitos acidentes de bicicleta, já pensou de skate? É preciso na ilha do Rego Monteiro uma preparação para que a gente possa ter esse local adequado, inclusive para se dirigir até o emprego de skate. Você não concorda? É, vai, é questão do respeito mesmo. A gente ainda vê acidentes em Teresina com ciclistas, sendo que a Teresina é uma das capitais com a maior ciclovia dentro desse país. Mesmo assim, a cidade ainda poucas pessoas respeitam ciclistas. A gente vê que nos locais que tem ciclovia, eles têm que disputar com pedestres também, que acabam indo para lá. Os carros que querem passar rapidamente, acabam passando por essas ciclovias. Então, toda a segurança que eles deveriam ter, acabam não tendo, porque realmente não existe no Brasil ainda uma educação tão boa assim, que poderia facilitar muita coisa. Inclusive, essa mobilidade urbana bem melhor, com skate, com longboard, com bicicleta, com o que for realmente preciso para ajudar a fugir desse trânsito e, claro, fluir bem melhor. É, na realidade, falta a compreensão, a educação no trânsito e, por que não dizer o respeito pelo semelhante, pelo seu próximo. Bacana, né? O skate, vou falar do time tricolor, o galo da garotada, que está meio paradinho, está lá, só treinando, as notícias não são lá aquelas, chegou, não chegou, está importando o jogador de fora. Neila, 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 como é que está o galo carijão? É, Bahia, agora fechado realmente o elenco, como era esperado, já está às vésperas quase dessa Copa do Norte, dessa Copa Piauí Sub-21. Sub-21. Lembrando, o torneio começa no dia 16 de agosto, então o elenco do River já fechado com o Lucas Andrade. E segue essas semanas realmente treinamentos, Bahia, já para dar afiado dentro desse elenco, para melhorar essa afinidade. Lembrando, o River tem muitos jogadores que, apesar de ser uma categoria Sub-21, que tem alguma experiência em rodagem no Brasil, aproveitou bem essa quantidade de 12 atletas de fora do estado, né, Bahia? Para poder recher o elenco, mas também conta com jogadores daqui, da casa, do próprio River, que tem experiência no Sub-19. Faz mais uma semana de treino, a gente ficando só na expectativa contra qualquer tipo de amistoso, Bahia, que o River pode fazer ou não. Realmente, dependendo do técnico, o Lucas Andrade, da avaliação de preparação física, se vai realmente dar, e claro, de como é que está a situação desses jogadores. Eu acho que o Lucas, primeiro, ele está vendo o condicionamento físico dos atletas. Se puserem, se colocar agora para jogar sem aquele condicionamento, vem a intenção, aí pronto, paga. Se bem que é uma garotada, essa Copa Sub-21 é realmente uma garotada, é uma grande oportunidade. Eu estou querendo ver no dia do River, no 16 de agosto, dia do aniversário de Terezina, no Albertão ou no Lindolfo Monteiro, quantos jogadores de base do River e do Flamengo será utilizada para esse jogo de início, tá certo? Porque o conteúdo, o objetivo também, não só a vaga na Série D do Brasileiro, né? Dessa Copa Piauí, mas também a revelação de jogadores para o ano de 2018. Segundo bloco, nós vamos falar um pouco do Flamengo, voltar a falar também do time do Parnaíba, futebol amador, gol para todo lado, não saia daí. A gente volta já. Música 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 Pois é, galera, está movimentando aí a Copa Piauí. Aí você diz, Jota, como é que está o Flamengo? Você trouxe os meninos ali, falaram tudo. Olha, o Flamengo joga na quarta-feira, às 16 horas, contra o Portal Futebol Clube, na cidade de Capinzal do Norte, lá no Maranhão. O técnico do mais querido, o Péricles Veloso, tenta arrumar a casa com jogadores, com amistosos, e já, para já encarar o River do Sub-21, quer dizer, a Copa Piauí, na abertura do campeonato, do campeonato não, da Copa Piauí Sub-21, com o maior clássico do futebol do estado do Piauí, que é River e Flamengo. O Flamengo treina ali devagarinho, fazendo os seus treinamentos, visando aquele núcleo de jogadores, e, Naila, vamos aguardar para ver essa massa do Flamengo, que está só ali adormecida. Mas é um time tradicional, está com 16, 17 títulos estaduais, é um time que tem uma grande história, caiu de quatro mesmo, com essas vendas de sedes sucessivas. Agora, essa nova diretoria está querendo soerguer também o social. Mas a bola vai rolar, Naila. Na quarta-feira, esse jogo amistoso, já avisando também o Rivego, do dia 16, a abertura da Copa Piauí, o Sub-21, Naila. É, Bair, já faz um tempo que o Flamengo tem que se preparar para esses amistosos, né? Realmente, a equipe que já estava em movimentação, já tinha boa parte do elenco, estava trazendo agora os últimos reforços de jogadores de fora do estado, para complementar também essa lista. De qualquer forma, está usando a maior parte dos jogadores aqui de Cerezina, e, na verdade, do Piauí, né, Bair? Realmente, teve essa preocupação de garimpagem em todo o estado, para trazer talentos, realmente, que pudessem vestir essa camisa do Flamengo e mudar a situação. É aquilo que a gente vem sempre falando. O Pérex é um treinador que conhece base, que conhece o trabalho que vem sendo feito, principalmente, o Sub-19 e Sub-21, porque ele acompanha de perto. Nos últimos anos, ele tem sido um dos responsáveis por desenvolver base aqui em Cerezina. Então, a expectativa, realmente, é de que esses amistosos sirvam só para que ele possa fechar, de vez, um elenco titular e fechar essa participação do Flamengo da Copa Piauí, com expectativa de que seja um rivengo, realmente, Bahia, para levar o público de um bom jogo. Hoje, assim, sem querer, eu tive que passar de ordem particular lá no Detran. Aí, fui até ver lá no Meriando, o pessoal lá, tudo. Eu fui ver a grama, fui lá na cabine, na nossa cabine ali, da TV Assembleia, no Albertão. De lá, deu para ver que o estádio, o gramado está sendo bem cuidado, bem preparado, com irrigação. A hora que eu passei lá, nove e meia, dez horas. Rapaz, eu não sei se estava esperando algum repórter passar por lá, mas estava tudo limpinho, tudo bonitinho, tudo aberto, tudo legal. Deu aquela dor no coração. Meu Deus do céu. Um estádio desse aqui, parado, nós com futebol lá embaixo. Pelo amor de Deus. Vamos sacudir, vamos sacudir. Olha, já falamos um pouco do azulino do litoral e vamos dar mais uma canchazinha aí para o Parnaíba. Porque o Parnaíba tem três semanas para se preparar, brigar pela Copa, pela vaga contra o CSA. A retrospectiva não é das melhores. No ano passado, foi a própria equipe alagoana que eliminou o Tubarão. Na segunda fase da Série D, as partidas estão marcadas, como já frisamos, para o dia 15 de agosto, às 21 horas, no estádio municipal Pedro Alelafi. E a volta será no dia 22, às 21 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O técnico, Nivaldo Lancuna, está treinando com o elenco já conhecido, mas aguarda novas contratações. Lá vem o Nivaldo Lancuna de novo, hein, Neila? É, vai. É, treinador que também conhece muito bem o CSA. Pé quente, pé quente ele. E tem realmente como preparar bem essa equipe do Parnaíba, lembrando que é uma equipe que vem de movimentação, boa parte do elenco é o mesmo elenco que se manteve do ano passado, que disputou agora a Série D, que também é um fator muito positivo, Bahia, porque os jogadores já têm um bom entrosamento. Claro, acrescentar-se com as peças que o Lancuna está trazendo, o Nailson, que já está chegando, quase chegando, no litoral piauiense, já foi confirmado, alguns outros nomes também que passaram. Estão querendo Gênesis também para colocar no ataque. É, alguns outros nomes que passaram, né, Bahia, pelo nosso futebol. Então, realmente, a preocupação do Parnaíba, é o que a gente vem falando, é calendário de 2018. Para a equipe, é uma ótima oportunidade até de lidar melhor com essa crise que vem passando financeira nos últimos anos, realmente, a equipe do Parnaíba. Então, pode ser, é um diferencial esse torneio. Lembrando, a apresentação começou, aconteceu hoje, a reestreia, na verdade, desses treinamentos da equipe do Parnaíba. E tem muita coisa por vir, né, Bahia? Lembrando que são duas equipes aí que vão ser montadas porque o Parnaíba ainda disputa a Copa Piauí Sub-21 com algumas peças aí também dando início para não perder tempo, já que também briga pela vaga na Série D. Pois é, vamos lá, eu confio sim no Livaldo do Nancuna, não tem aquele, pois é, você está querendo pegar a minha garganta. Vamos sair do profissional? Tá, dá um baixa no profissional, vamos para o futebol amado. Olha, rapaz, é muita gente, eu gosto, eu dou valor ao futebol amador. A grande decisão da semifinal do Campeonato Brasileiro Pissarreira começou no último sábado com grande partida e um público espetacular. Foi chapecoense e colonial. Sacudiram o futebol amador. Vamos lá com a bela reportagem do Tiago Moraes. Manda, Tiago Moraes, Tiago Moraes, o campo do estádio Lobatão foi o cenário para o confronto entre as equipes Colonial e Chapecoense, válido pela segunda semifinal do Campeonato Pissarreirão 2017, torneio amador que reuniu 16 clubes de diversas regiões da capital. O campeonato ficou praticamente dois anos parado e a Zona Leste está com esse problema. Um problema que na verdade vem de Teresina toda. O futebol amador infelizmente está morrendo e a gente tem que revitalizar, tem que acreditar e isso sem envolver grandes cifras porque quando envolve grandes premiações em dinheiro você acaba excluindo muitos dos desportistas que têm vontade de jogar o futebol. E a minha diretoria tem se empenhado em fazer isso, fazer um campeonato bom, bem organizado. Graças a Deus nós tivemos muitas e muitas dificuldades mas a diretoria toda soube superar isso e soube fazer uma grande competição 16 times de 10 bairros diferentes de Teresina daqui da Zona Leste e a gente ficou muito satisfeito os times estão muito satisfeitos com o campeonato de altíssimo nível para quem não acreditava e nós graças a Deus estamos muito satisfeitos com a competição. E com bola rolando as equipes não desperdiçaram nenhum lance. Em um jogo equilibrado o Colonial partiu para cima e pressionou e viu o Chapecoense responder em campo com o jogo bem disputado. Nós chegamos até aqui para mostrar para a torcida para o nosso jogador mesmo para os outros que nós não ia entrar aqui para dar ponto de jeito nenhum. Graças a Deus a nossa equipe conseguiu suportar o primeiro gol que a equipe deles fez. Compactamos o time e chegamos na frente empatamos o jogo e depois conseguimos virar. Fizemos 3x1 no finalzinho fizeram o segundo gol mas já no término do jogo foi só manter a pegada e arrumar a final agora se Deus quiser sair com o título. E depois de uma partida acirrada com 3 para o Chapecoense e 2 para o Colonial o Chapecoense segue firme na disputa de olho no título e encara na final a Real Portuguesa equipe que venceu a partida da primeira semifinal. O nosso time é um time muito humilde tranquilo veio tipo eu tinha uma zreba aqui no campeonato e agora estamos na final aí. Eu aposto no grande público né favorito nunca tem né porque a gente acredita sempre que todos eles são favoritos. O Real Português é o chamado Galáticos aqui da Pissarreira eles tem aí grandes jogadores de toda Terezina tem jogadores tipo o Dio tem o Índio que jogou no Riva zagueiro é zagueiro deles tem uma grande equipe tem a Chapecoense que veio chegou e mostrou para quem está aqui tem grandes jogadores também tem um time equilibrado vai ser um grande jogo a gente espera uma grande partida. Olha eu convido todo o público da Zona Leste todo mundo aqui de Terezina em geral mais especificamente toda a Zona Leste quem vem de lá da Santa Bárbara pode vir para o Planalto Uruguai todo o time participaram aqui então a Terezina tem que estar aqui em peso venha todo mundo em peso vai ser um grande jogo nós vamos ter a narração ao vivo a TV Assembleia vai cobrir vai ser um grande evento a gente espera aqui fazer vai ser show show mesmo quase que me pegou está querendo me pegar hoje olha eu sempre falei para você foi ou não foi é o futebol amador é mão cheia é mão cheia você viu o estádio lá na medida na medida lá tudo direitinho a calma balançando lá todo mundo alegre e satisfeito sem violência sem briga sem bebedeira sem nada agora a grande decisão vai ser quanto Neila? sábado 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 lá no Lobatão novamente Real Copagre aí os galácticos estão chegando realmente como favoritos dentro dessa competição como o próprio Paulo falou e fica realmente o convite próximo final de semana está acompanhando esse jogo que realmente reúne muito muitas regiões na verdade da de Terezina nessa disputa esse ano um torneio que estava retornando conseguiu aí ainda ter participação com 16 equipes e com os jogadores até que o Pato tiveram realmente passagem pelo futebol profissional fica esse convite e claro que a gente vai acompanhar a final do dia 5 o Bahia depois traz todos os detalhes para você e o índio né ex-tricolor ex-jogador do River está lá o índio é meu amigo gente boa índio essas coisas acontecem na vida da gente mesmo quem é vivo é mortal acontece tudo na vida da gente o negócio é saber recuperar e você sabe do que eu estou falando e torcendo ao mesmo tempo por você se você tem o seu campeonato já está na final semifinal rapaz procure nós aqui da TV Assembleia que a gente vai lá a gente vai até você tá certo a gente faz como fizemos aí lá na na Pissarreira muita movimentação muito bom eu quero toda vez eu digo Neila e aí Neila Neila não soube outro dia pois bem Jorge Veras falando do time de 4 de julho de Piripiri Jorge Veras está chegando em Piripiri hoje segunda-feira lá no Colorado acelera os treinos para estreia para acelerar os treinos para estreia do dia 26 de agosto contra o Flamengo na Arena Itacoatiara vai ser lá o jogo Jorge Veras é detentor de 14 títulos pelo Leão lá do Pissi tanto futebol amador profissional foi auxiliar do ferroviário no começo do ano o treinador foi visto pela diretoria do Colorado como nome ideal para ser para resolver o problema de lá do estádio Itacoatiara lá na Copa Piauí o Sub-21 ele chega com seis jogadores veja bem vindo do ferroviário e do Fortaleza essa confirmação é do Valdenor de Brito diretor de marketing do 4 de julho e ainda mais o ex-jogador Lira está no comando da categoria de base e aponta alguns jogadores para o novo treinador está aí Jorge Veras finalmente hein Neila é Bahia realmente vai dar continuidade a esse trabalho que o Lira já começou e vem fazendo nos últimos anos dentro do 4 de julho vai ter um tempo um pouquinho até maior essa equipe justamente por conta do adiamento das primeiras partidas do Parnaíba a estreia deveria ser 4 de julho e Parnaíba só que com a com a pré-copa do Nordeste os jogos do Parnaíba da primeira e segunda rodada foram adiados então o 4 de julho também Bahia ganhou um tempinho aí até essa estreia o que dá para o Jorge chegar conhecer esse elenco e até fazer qualquer tipo de movimentação caso seja necessário pois é gostei 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 da contratação dois jogadores técnicos também dos times lá de Fortaleza o Jorge Veras eu vou repetir mais uma vez para você você quer a TV da Assembleia aí em seu bairro nos procure a partir de amanhã a gente vai deixar o contato para você a gente faz a final a gente vai lá na semifinal na final e mostra a sua qualidade que você tem o que você está apresentando aí de futebol amador no seu bairro tá certo fica o convite para amanhã nesse mesmo horário estarmos aqui levando a melhor informação esportiva até você aceite meu abraço Neila Neila até amanhã até amanhã Bahia até amanhã também para você com mais um nosso próximo not tchau 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 tchau